Começou a ser paga hoje a segunda parcela do programa Pé de Meia, que é uma iniciativa do Ministério da Educação para incentivar a permanência dos alunos e a conclusão do ensino médio. O auxílio veio em boa hora para a família do Floriano. Ele tem dois filhos no ensino médio, o Jean e o Vinícius. É, dinheiro que vai ajudar em tudo aqui na vida, né? Incentiva cada um não faltar mais aula, né? Porque sabe que vai ter um dinheirinho, precisa para um curso, alguma coisa. Eles estão entre os 2 milhões e meio de estudantes que começaram a receber hoje mais uma parcela do programa Pé de Meia. Depois do bônus por matrícula, essa é a primeira parcela referente à frequência nas aulas. Os pagamentos serão feitos até o dia 3 de maio, de acordo com o mês de nascimento dos matriculados no ensino médio de escolas públicas. A família precisa estar recebendo Bolsa Família e o aluno tem que frequentar pelo menos 80% das aulas. Os R$ 200 caem numa conta digital aberta pela Caixa no nome do beneficiário. Além desse pagamento mensal, cada jovem terá direito a R$ 1.000 ao final de cada ano letivo. Dinheiro que só poderá ser retirado da poupança após a conclusão do ensino médio. A ideia é ajudar os jovens a permanecer nos estudos, já que essa etapa possui as maiores taxas de evasão escolar. Dados do IBGE de 2023 apontam que quase 9 milhões de brasileiros não terminaram o ensino médio e não frequentam nenhuma instituição de educação básica. Para os educadores, o programa deve ser um complemento de várias medidas de incentivo à educação. Nós precisamos de boas escolas, uma formação, esse professor ser reconhecido. Então esse programa tem que ser associado a todas essas ações. Aí eu acredito que realmente vamos diminuir com toda certeza essa evasão no ensino médio, que a evasão do ensino médio é uma das maiores que nós temos na nossa educação básica. 6% ao ano dos alunos desistem, somem da escola. O que o governo criou com esse programa, o governo federal, é então, como você viu, um incentivo para que eles permaneçam estudando. O que é importante, porque é um desperdício ter escolas funcionando e tanta gente saindo a cada ano. E pior, essas pessoas que saem vão ter uma vida muito mais difícil, porque vão ter pouca qualificação para disputar depois vagas no mercado de trabalho.